Música Um concorrente é este bacano? Não, eu sou um macaco, não está a ver? E com o nome e tudo? Sidónio Sidónio Tu és o Sidónio? Sou o Sidónio, grande macaco És o Sidónio macaco? Sim, sou o macaco, dá para ver, não dá? E pois, o meu nome é Sidónio E, ó Blau, ó Sidónio, de onde vens tu? Braga E que idade é que tu tens, Sidónio? Cinco anos Já tenho carta de condução Ó Sidónio, qual é o teu talento? O meu talento é adivinhar coisas Adivinhas coisas, Sidónio? Sim, adivinho coisas Hummm És um macaco de vinho Certo, e chamo-se Sidónio Já percebemos Eu como nunca, é o primeiro concorrente que eu apanho que é um macaco E que tem cinco anos Ah, espetáculo, sou eu, sou o único, sou espetacular Tenho grandes artistas na família O maior artista da minha família era o King Kong Grande macaco Grande macaco Era um grande macaco, olha, mas o teu talento é adivinhar coisas Certo Então começa lá Estava aí Estava aí, vou chamar o meu assistente Ó João, anda daqui de baixo Anda cá João Ó João Anda aqui O que é que tu queres? Anda cá Já vou Ó Sidónio Hã? Estamos na televisão Ihihihihihi Estás a gostar de estar aqui? Não Não estás porquê? Casa das luzes O que é que tem as luzes? Dão cá dos olhos De onde cabe os olhos? Num olhos para as luzes, olha para mim O que é que foi? É feio Está bem, é feio, mas não é assim Não pode estar aqui com macacadas Olha, está aqui tanta gente a ver Olha o Tochas Conheces o Tochas? Conheces o Tochas de onde? Jardim Zoológico Oh, oh Oh, Sidone O que é? Não podes tratar mal o júri Eles é que vão decidir se és tu que passas Ah, lindo, és lindo Olha, além do mais, estão aqui meninas também Olha a Sofia O que é que tem a Sofia? Queres ir comigo para a selva? Oh, então Tu és a Jane e eu o Torzão Ah, ah, ah Olha, diz-me uma coisa Não vamos estar aqui com coisas As pessoas estão aqui à espera do teu dom Ah Que é adivinhar coisas Sim O que é que tu adivinhas? Se eu pegar num objeto Se eu pegar num objeto O que é que tu fazes? Ah, diz-me qual é? A sério? Então vamos experimentar isso Ok Espera aí Mas antes vamos preparar aqui uma coisa Isto não é só assim Ok O que é que foi? Estou cego Não estás nada cego O que é que foi? E logo não consigo ler Tá bom Estás com os olhos tapados E agora vou pegar num objeto Tens que adivinhar qual é Está bem? Espera aí Estás mal tapado Estavas a ver por baixo Vais adivinhar qual é Está bem? Está bem Então vou-te pegar aqui num objeto Sim E tu vais dizer qual é? Sim É um objeto fácil Ok O que é que eu tenho na mão? Sei lá, não consigo ler Ok, mas tu adivinhas coisas Tens que... Olha, vou-te dar uma ajuda Tem pele É um crocodilo Não é nada um crocodilo Crocodilo? Não Já queira Não é nada disso Olha, tem pele e tem dinheiro Crocodilo Como é que um crocodilo tem dinheiro? Um crocodilo da Suíça Olha, eu vou-te explicar Era uma carteira É fácil Para ti, consegues ver? Está bem, pronto Olha, vou pegar num outro objeto Este vai ser fácil para ti Espera aí Olha, agora A sério, ajuda A sério Eu vou-te dar uma ajuda do Caraças O que é que eu tenho na mão? Ajuda Olha, vai ser assim Tem pele Carteira Não é nada uma carteira Olha, tem pele Tem dentes Carteira com ficha clara Não É um crocodilo Isso é o que eu disse Mas não é Sim, eu sei que Olha, estás a separar Já sei Tenho aqui um objeto de certeza Que tu vais adivinhar O que é? Não te posso dizer Vou-te buscar aqui O que é? Olha, esta Se tu não adivinhas esta Espera aí O que é que estás a fazer? Initar uma mosca Não, tens que adivinhar Qual é o objeto? Olha, os macacos gostam muito É uma macaca Não, não é uma macaca Os macacos gostam muito de comer É uma macaca Não é uma macaca Vou-te explicar É uma coisa que os macacos gostam de comer E é amarela É uma macaca chinesa Não, deixa eu ver Não é, pá Olha o que é É uma banana Uma banana Os macacos gostam de comer bananas Eu não gosto Todos os macacos gostam Eu não gosto Até o José C. diz Como o macaco gosta de bananas Eu gosto de ti Ah, mas eu não gosto Toda a gente gosta Até eu gosto de bananas Gostas? Gosto muito de bananas Então enfias no Pessoal, ele está a me dar Eu vou ter que ir embora Tchau, pessoal Obrigadinho Tchau Olá, pessoal Olá 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 Boa noite Boa noite João Seabra Olá Boa noite Diz lá o Cidónio para se calar Cidónio para se calar Tá Pronto Foi um momento muito agradável De facto Obrigado É divertido O material é engraçado É bem disposto Entretém as pessoas E a ideia é essa É entreter Ah, obrigado Parabéns E o é que escrevi Fui eu Tá bem Tá calado Agora eu passo ao especialista Em macacos Mas a risológica Olá, João Olá, olá Tudo bem É um prazer ver-te aqui A fazer uma coisa Que eu não sabia que fazias Já, obrigado Nesse do stand-up Gostei muito ainda por cima Para a maior parte das pessoas Não tem noção Que fazer comédia em dois minutos Não é fácil Porque temos de ser rápidos Temos de ter graça muito depressa Achei que o material Está muito engraçado A personagem está ultra divertida Conquistaste-nos logo Mal as pessoas começaram a olhar para a personagem Está muito divertido Acho que tens aqui um número Com muito potencial Eu estou a ver isto Eu nem digo Nas semias Já estou a dizer Que isto tem potencial Para ir às finais Olha que Está muito, muito bom Isso é muito Olá, filha Olá, Cidone Olha, antes de mais Eu posso te dar um beijinho? Claro Olha, não sei se vai ficar lá A andar bem com o meu Cidone Para vocês mulheres também Até dos macacos Atenção Foi um momento alto Muito, muito alto Gostei imenso de tudo João e Cidone Estão de parabéns Eu podia ficar aqui A ouvir o vosso número Muito mais tempo Tenho muita vontade De ouvir muito mais Fiquei muito curiosa Por mais material Dois minutos não chegou Sobe a pouco Parabéns Obrigado Olá, João Olá Olá, Cidone Olá Olha, Cidone Eu estou apaixonada por ti É outra É meu Sim, é outra Faça um fila Faça um fila Ele só gosta da Sofia Gosto das duas Mas desperta um carinho gigante Além de passarmos um momento Muito prazeroso Porque é muito divertido E ao mesmo tempo É muito carinhoso O boneco em si Transmite muito carinho Parabéns E obrigada por ter vindo ao Got Talent Muito obrigado Obrigado Quero agir como a tu Quero agir como a tu Agora, hora das citações O meu voto é É sim O meu voto é Sem qualquer dúvida Um sim Não há dúvidas É sim Vai ser aqui com quatro grandes sim Está muito obrigado Está muito obrigado Quer ver mais vídeos do Got Talent Portugal? É fácil Basta subscrever o nosso canal oficial no Youtube Está muito bom A faltaijão 녹화 Estou 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 Abertura